Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, antes de tudo, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E, para começar, eu vou falar do evento da NBA e das batalhas da comunidade que já terminou e olhem só os times que ficaram nas três primeiras colocações. Primeiro colocado, então, como era imaginado, ficou os Lakers, que somou aproximadamente 86 milhões de pontos e foi disparado aí o primeiro colocado. Segundo colocado, Chicago Bulls, 56 milhões. E terceiro colocado, Brooklyn Nets, com 50 milhões de pontos. Então, se você foi membro dos Lakers, você vai conseguir na conta 500 V-Bucks e mais a mochila, que é o troféu da NBA, completamente de graça. Se foi membro dos Chicago Bulls, você vai conseguir 300 V-Bucks. E se foi membro dos Nets, você vai conseguir 100 V-Bucks. Só que um detalhe, você tem que ter sido um membro de um desses três times para conseguir os V-Bucks de graça, tá? Se você foi apenas um fã, você não consegue, tem que ter sido um membro. E outra parada importante que a Epic Games já tinha avisado é que as recompensas vão ser concedidas aí nas contas elegíveis em até um mês. Então, se você foi membro de um desses três times, não fique ansioso para receber os V-Bucks. Eles vão chegar na sua conta aí já nos próximos 30 dias. Então, não se apresse quanto a isso, tá? E outra parada que eu separei aqui também é um novo campeonato que hoje foi anunciado pela Epic Games que vai ter como recompensa a skin do Deathstroke. Olhem só o que tá escrito aqui. Participe do campeonato Exterminador Zero para obter o traje Exterminador Zero antes do lançamento. Depois de o Mutano e a Ravena chegarem à ilha, não ia demorar até o Exterminador aparecer também. A partir do dia 1º de junho, né? Ou seja, na próxima terça-feira, a skin vai ser lançada na loja e ela vem junto, né, com a mochila, que é a picareta, né, Catano do Exterminador. Ela funciona tanto como mochila como também picareta. E você também pode cair na ilha, né, com a Zadelta Destruidora do Exterminador vendida separadamente. Também é possível receber um código dessa Zadelta ao comprar a 4ª edição dos quadrinhos Batman Fortnite na sua loja de quadrinhos local. Ou seja, a 4ª recompensa dos quadrinhos do Batman vai ser a Zadelta do conjunto aí do Deathstroke, né, ou como em português eles chamam aqui, Exterminador Zero, tá? E aqui embaixo eles falam, então, a respeito do campeonato. Participe do campeonato do Exterminador Zero no dia 27 de maio, já nessa quinta-feira, para ter a chance de desbloquear a skin dele e as Catanas do Exterminador antes do lançamento na loja de itens. Essa é uma competição solo na qual os jogadores precisam se virar sozinhos, jogando até 10 partidas num período de 3 horas em sua região. Os horários específicos de cada região podem ser encontrados na aba competir do jogo. Então, se você for na aba competir, né, você vai ver, então, que o campeonato vai começar às 6 horas e vai terminar às 9 horas da noite no horário de Brasília. Como eu disse, né, no dia 27, já nessa quinta-feira, e é do modo solo. E olhem só as premiações aqui na região do Brasil. Se você ficar no top 1000, você consegue, então, aí a mochila e a skin, né, do Exterminador Zero completamente de graça. Ali diz item desconhecido, mas no caso é a mochila e a skin. E se você conseguir apenas 8 pontos, você consegue esse spray aí da tela, tá? E pra conseguir 8 pontos é muito simples. Então, mesmo, né, que você não ficar no top 1000, né, só você conseguir 8 pontos que você consegue, pelo menos, um spray de graça na sua conta. Lembrando que, claro, né, a skin vai ser lançada na loja já na próxima semana, caso, né, você não participe do evento. E se você gostou muito da skin, né, já, claro, já vai preparando os e-bucks na sua conta. E, manos, olhem só, outra parada que eu quero comentar é sobre a atualização massiva, que possivelmente vai acontecer amanhã, já na terça-feira. Porque as últimas atualizações massivas, todas elas aconteceram na terça-feira, mas no momento aqui, né, dessa gravação Epic Games, ainda não falou nada sobre a atualização massiva 16.50, mas tudo indica, né, que vai ser amanhã de manhã. Então amanhã, né, fique ligado aqui no canal, né, assim que a atualização for liberada, eu vou trazer, né, todas as novidades e vazamentos o mais rápido possível aqui no canal. E, com certeza, a atualização de amanhã vai ser muito importante, já que vai ser a última atualização massiva aqui da temporada 6. Ou seja, provavelmente, se tiver evento ao vivo nessa temporada, vai ser vazado amanhã. Claro que, né, nas últimas temporadas, por exemplo, a Epic Games, né, sempre encriptou os arquivos do evento, né, para não serem vazados e não estragar, né, digamos, a experiência da galera, para não perder a graça, tá ligado? Mas, mesmo assim, né, é encontrado, sim, os arquivos encriptados. Por exemplo, o último evento que teve, né, os leakers acabaram comentando que tinha quase 1 giga, né, de arquivos encriptados, ou seja, tudo já indicava, né, que ia ser um evento ao vivo e, de fato, foi. Ou seja, se amanhã vai ser a última atualização massiva dessa temporada, vai ter algum vazamento do evento, se tiver evento ao vivo, né, como eu falei, nessa temporada, porque pode ser que não tenha. Claro que também pode ser, né, assim como foi o evento dessa temporada, não ser, tipo, um evento ao vivo, ser como se fosse um modo, né, de introdução aí da nova temporada. Foi uma parada bem diferente, né, o evento da crise zero, mas, né, como eu disse, alguma coisa vai ser vazada se tiver evento já na atualização de amanhã, tá? E, tipo assim, você me pergunta, ou como que vai ter evento ao vivo se mal teve história nessa temporada? E, sinceramente, isso é verdade. A gente não teve muito desenrolar na história aqui da temporada 6. A única coisa que aconteceu, né, foram os desafios do Haas, né, com relação ao Pináculo, o estilo dele da Runa que foi liberado, que tinha, assim, a relação, uma parada bem misteriosa com a história da temporada, mas nada além disso. A última coisa que mostrou, de fato, na história, né, foi o evento da crise zero, quando, né, o integrante do set, né, que tudo indica que é o integrante mais importante, ele conteve a explosão 1.0, né, que criou aí o Pináculo, né, o local no centro do mapa dessa temporada. Então, pode ser, né, que se tiver evento ao vivo, vai ser a continuação dessa história, né, do integrante do set, do Jonesy e tudo mais. Mas, como eu falei, ainda não é confirmado se essa temporada vai ter evento ao vivo. Tudo isso a gente vai descobrir amanhã, tá? Na última atualização dessa temporada, alguma coisa, sim, vai ser vazada, como eu falei, se tiver evento nessa temporada 6. E outra coisa importante é que amanhã, né, como é terça-feira, vai ser liberada a quarta e última recompensa, né, para os membros do clube nesse mês de maio. As três recompensas anteriores, né, foram todas telas de carregamento, mas tudo indica, né, que a recompensa de amanhã vai ser uma coisa diferente. A galera, né, tá postando numa mochila, numa, tipo, num item um pouco melhor, tá ligado? Uma picareta, quem sabe? Acho muito difícil, né, ser uma skin, o bônus de amanhã, mas mesmo assim, né, se você é assinante da mensalidade aqui no mês de maio, fique ligado que amanhã vai ser liberado a última recompensa, né, eu espero, pelo menos, que seja um bônus mais interessante do que uma tela de carregamento, né? E outro aviso importante, mano, é que você tem somente algumas horas para conseguir, então, as duas recompensas grátis do modo para o tempo limitado, fuga impossível. Você tem até amanhã de manhã, né, para tentar vencer, aí, as duas versões do modo, tem a versão jogador versus ambiente, que você consegue a tela de carregamento, e a versão jogador versus jogador, você consegue o guarda-chuva, né, completamente de graça. Então, se você ainda não pegou essa recompensa, você tem algumas horas ainda para jogar o modo e tentar, então, né, levar na sua conta esses dois itens gratuitos, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você espera da atualização massiva, né, que possivelmente vai acontecer amanhã, e como eu disse, né, se acontecer amanhã, como sempre, eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal, mas quem sabe ela pode acontecer também, né, somente na quarta-feira, aí no dia 26, mesmo assim, né, a última atualização massiva vai acontecer nessa semana e com certeza é uma parada bem importante porque ela vai revelar para a gente se de fato essa temporada vai ter evento ao vivo ou não. Eu falei, né, que a história do jogo não se desenrolou muito aqui na temporada 6, mas quem sabe ainda pode ter evento ao vivo no final dessa temporada, e claro, a gente só vai saber a verdade quando a atualização, né, for liberada nessa semana. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E não esqueça também de mandar o vídeo aí para os seus amigos para todo mundo ficar sabendo de mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. E se você conhece algum amigo, né, que foi membro aí do time dos Lakers ou do Chicago Bulls ou também, né, do Brooklyn Nets aí durante o evento da NB para ele ficar sabendo que os e-bugs vão ser concedidos na conta aí durante os próximos 30 dias, tá? Então é isso, manos. Aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!